profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. O perito ou a equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência da alienação parental apresentará no prazo de 30 dias sem prejuízo da elaboração do laudo final, avaliação preliminar com indicação das eventuais medidas provisórias necessárias para a preservação e a integridade psicológica da criança. O processo será a tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência a oitiva do Ministério Público, bem como as medidas provisórias necessárias para a preservação e a integridade da criança. Aqui são, entre as sanções, o juiz pode, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, estipular multa ao alienador, ampliar o regime de visitas em favor do genitor alienado, determinar a intervenção psicológica monitorada, alterar as disposições relativas à guarda, bem como declarar a suspensão do poder familiar. A atribuição ou alteração da guarda dará de preferência ao genitor que aviabilize o efetivo convívio da criança com o outro, quando a inviável guarda compartilhada. Portanto, meus caros amigos da Trinolex, sei que o tema é muito amplo e exige muita responsabilidade e talvez nós não estivéssemos aqui à altura para tratar de tão importante assunto, mas pelo nosso amor ao direito e pelo nosso respeito com a equipe da Trinolex, nós viemos aqui e não foi nenhum sacrifício, não foi nada que fosse desgastante a nós, foi algo que nos eleve e que nos torne, por exemplo, que possa contribuir também, porque é muito importante que esse material, que esse vídeo circule no site da Trinolex e que ele alcance o maior número de pessoas, porque como nós vimos, os resultados só serão vistos a longo prazo, quando as crianças deixarão de ser crianças e passarão a ser adultas, adultas depressivas e adultas, por exemplo, depressivas, deprimidas, adultas com complexos de inferioridade, com complexos de toda a natureza e sem um parâmetro de um pai, sem um parâmetro de uma mãe, certo? Então, isso é inconcebível que nos dias de hoje isso ainda exista, certo? Nós temos que trabalhar e divulgar esse material para que mais pessoas venham somar com nós esforços, trazer comentários a respeito desse assunto, fazer abordagens, por exemplo, e divulgar, e até porque não divulgar, por exemplo, nas escolas, divulgar, por exemplo, esses assuntos nos encontros de casais que promovem as entidades religiosas. E todos nós, sociedade, temos uma obrigação para a formação da criança, porque sabemos que a criança é o futuro e é o futuro do nosso Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.